Deixa eu mostrar o almoço fresquinho, gente. Já vou servir as crianças. Eu fiz panelão de arroz pra semana. Eu fiz essa carninha que tá assim, um espetáculo. Eu refoguei carne moída, coloquei uma latinha de tomate pelate, coloquei vagem, tirei a beterraba, já fatiei ela assim. Tá sem tempero dessa vez, como eu comentei. Vou deixar ela aqui. E eu já coloquei, ó, deixa eu mostrar a geladeira pra você, gente. Tá cheio de coisinha, dá pra fazer. Mas, o que que eu fiz aqui? A comida da semana, né? Tem queijo, ó. Um dos potes. Oi, oi, oi! Seja bem-vindo a este vídeo, ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar preparos, refeições, ideias que facilitam a rotina na cozinha. Pra gente não ficar tanto tempo cozinhando e ter alguns adiantamentos pra facilitar a nossa rotina. Aqui é a corrida, chega tarde do trabalho, chega cansada, crianças pedindo comida. Aquela correria. Além de tudo, quando a gente tem essa organização na nossa geladeira, a gente se alimenta bem melhor. Pra quem faz dieta, segue um plano alimentar direitinho, isso ajuda muito também. Se eu falar pra vocês não repararem a bagunça, eu sei que vocês vão reparar. Porque hoje é aquele dia que eu tô cozinhando. Eu vou colocar o almoço das crianças pra esfriar e eu vou fazer um creme de cabochá. Eu tô comendo aqui essa abóbora, gente que chama de abóbora japonesa. Como eu vou assar ela, eu vou aproveitar e vou assar beterrabas também, que faz tempo que eu não faço. Deixa eu colocar a comidinha das crianças. Que aí já vai... Elas já vão comendo. Já tô usando o meu kit novo, gente. Vocês assistiram o vídeo de comprinhas pra casa no meu kit de utensílios? Coloco um pouco, porque como tá tudo fresquinho... Vocês tão vendo a fumacinha? Vai ficar muito quente, né? Então, vou colocar assim, ó. E aí vai esfriando enquanto eu termino de arrumar a mesa. Tô lavando roupa... Aquela vida real. De repente ficou um silêncio, então eu preciso ver o que que eles tão fazendo lá dentro, gente. Deixa eu colocar aqui, que aí eu já pego do outro lado. Eu já cozinhei peito de frango também, que tá aqui na panela de pressão. Que aí eu vou guardar ele prontinho. Mas eu vou fazer o creme de cabotear com vocês. Deixar tudo prontinho enquanto vai esfriando. Gente, tá um frio aqui, eu tô de roupa. Tô com o avental. Mas pelo menos hoje sai um solzinho. Porque assim, a gente tava alguns dias já sem nada de sol, sabe? Aí eu fico meio borocochô. Eu gosto de... Do sol, né? Da luz do dia. Eu sou da manhã, gente. Aí não tem jeito. Eu gosto de até consumir a casca. A minha já tá higienizada. Eu vou começar a cortar. Vou até pegar uma faca maior. E eu faço, inclusive, o caldo, o creme, né? Com a casca. Mas quem quiser pode descascar, gente. Deixa eu pegar uma faca mais grossa. Vou posicionar assim. Umas vão ficar bem em cima das outras mesmo, gente. Porque a cabotear era bem grande. Mas agora eu vou pôr assim, ó. Só pra começar a temperar e dar uma besuntada. Vou colocar um alho pra assar junto. Vou até pegar aqui, ó. Vou colocar a cabeça inteira do alho. Vou colocar ele junto e vou começar a temperar. O dia de preparar a comida da semana é assim mesmo, gente. Fica um pouco bagunçado. Já te levo, filhão. Vou colocar bastante sal. Azeite ou óleo. As crianças já estão ali comendo. Depois eu vou dar uma besuntada. Eu gosto bastante de páprica na abóbora. Eu acho que super combina. Eu tô colocando. E aí agora, gente, é só misturar. Eu tô colocando luva. Porque minha mão fica toda colorida. E como eu tenho mais coisas pra cozinhar, ó, mistura dos dois lados, tá? Espalha dos dois lados. Espalha no meio, assim, pra ela não ficar seca de um lado. Pode fazer no air fryer também. Mas como eu tenho mais coisas pra usar o forno, né? Eu já vou aproveitar e vou ligar pra esses itens. Que é já a sua beterraba. Então aqui já vai pro forno pro nosso creme. A beterraba vocês já viram várias vezes. Eu vou fazer a trouxinha. Dessa vez eu vou deixar pra temperar depois. Porque o meu eu quero usar pra fazer corante. E daqui já vai pro forno também. Deixa eu dar uma organizada agora. E aí, gente, eu já lavo a louça. Porque tá uma loucura. As crianças já almoçaram. Então a panela tá desfalcada. Mas esse tipo de preparação aqui é ótimo pra ter na geladeira e no congelador. Como ele tem o caldinho do molho de tomate, ele congela super bem e descongela bem também. Aqui tem carne moída, tomate pelado picadinho, vagem e batata. Bem nutritivo. Olha essa organização, gente. Lavei toda a louça. A abóbora tá aqui. Eu já vou fazer o creme com vocês. Eu deixei a beterraba aqui ainda, ó. O forno tá desligado. Mas pra ela conseguir esfriar, gente. Se não queimam muito a mão. Lavei toda a louça. Aqui eu já separei dois potes de arroz. Vai ser o arroz da semana. Aquela carninha. Um pouquinho de feijão. Como eu vario bastante o grão, gente. A gente come lentilha, feijão branco, preto. Eu sempre faço assim de pouquinho, sabe? Agora eu vou fazer o creme com vocês. O creme de cabotiá, gente. Ele é muito simples. É só bater tudo isso aqui no liquidificador. Ou se você tiver um bom mixer, você faz isso na panela mesmo. Por pra cá que tá um pouquinho quente. Eu vou pegar a panelona que eu tava usando pra carne. Que é a minha maior panela, gente. E aí já vou fazer. Bater no liquidificador e já venho pra cá. As crianças ainda estão de férias e me pediram bolo de cenoura. Veja bem. Me deu até um calor. Já coloquei um short. Eles pediram um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Assim. Já sabem o que querem, né? E aí eu sou o quê? Amo fazer um bolinho. Vou fazer depois. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar um garfo que tá bem quente. Eu vou colocar, ó. Os pedaços da abóbora tá bem macia. Ela até quebra. Vou colocando assim. Eu vou bater de pouquinho em pouquinho. Vou colocar água. Porque senão fica muito difícil pro liquidificador. E aí o alho que assou junto, eu vou colocar só depois. Lembrando que quem quiser tirar a casca, pode tirar. Estão brincando no tapete. Quem quiser tirar a casca, pode tirar. Quem quiser bater com a casca e depois coar, também dá. Vocês que sabem, gente. Vocês que sabem, gente. Eu gosto assim mesmo. Cuidado, pessoal. Ó, ele fica um creme. Depois, se quiser, dá pra pôr mais água. Eu vou batendo tudo. E depois, ajusta o tempero e tal pra congelar e guardar. Isso aqui é abóbora cabotiá. Dá um panelão, gente. Eu vou ligar o fogo. E vou ajustar o tempero. Muito obrigada, filho. O alho fica de óculos. Espera. Espera, Lulu. Não vai? O alho... Eu vou ligar o fogo aqui, ó. Pra gente começar a temperar. Eu não vou colocar todo ele, senão vai ficar forte, ó. Mas ele já cozinhou. Tá até quente. Ó, tá vendo que ele amassa? Eu vou colocar ele assim. Porque depois dá pra eu tirar. Eu vou enxergá-lo. Pegar mais um. E não é todo mundo que gosta, né? Mas assim ele não vai desmanchar e eu consigo tirar. Eu só vou esperar a ferver um pouquinho. Ajustar a pimenta do reino. E o que mais precisar. Mas ele fica assim, bem neutro mesmo. Porque daí, se você quiser congelar desse jeito, dá. Se você quiser colocar frango desfiado, dá. Se você quiser colocar calabresa, linguiça. Ele tá neutro, sabe? Só vou esperar ferver um pouquinho e depois já coloco nos potinhos pro congelamento. Meus ajudantes estão aqui. Deixa eu experimentar. Ó, abaixa o fogo, viu, gente? Porque ele fica borbulhando. Até espirrou aqui no meu fogão. Deixa eu ver. Falta sal. Vou colocar um pouquinho de sal. Mas eu também não vou colocar muito, porque depois, se em algum eu quiser colocar calabresa... Se eu quiser colocar calabresa, vai ficar muito salgado, né? Então, coloquei só um pouco. Quem não gosta, ó, dessa textura, assim, com a casca batida, coa, tá? Ou descasca antes. É mais fácil. Descascar antes de bater. Eu gosto, acho até mais nutritivo, né? Por ter a casca. Dá um pouquinho e depois eu tiro o alho na hora que eu estiver montando. Isso aqui é muito coringa pra ter no congelador. Principalmente agora no inverno. Hum, tá ótimo. Não vou colocar mais sal. Só vou esperar esfriar um pouquinho. E já colocar nos potes. Depois eu mostro pra vocês. Tirei a beterraba, ó. Já fatiei ela assim. Tá sem tempero, dessa vez, como eu comentei. Vou deixar ela aqui. E eu já coloquei, ó. Deixa eu mostrar a geladeira pra vocês, gente. Tá cheio de coisinha, dá pra fazer. Mas, o que que eu fiz aqui? A comida da semana, né? Tem queijo, ó. Um dos potes do caldo de cabotiá tá aqui. Que é o que eu vou consumir durante a semana. Que já são as fritinhas. E os outros, ó. Eu coloquei no congelador. A situação, gente. Tem carnes aqui pra fazer. Tá um pouco bagunçado. Mas, tem feijão. Isso aqui é lentilha. Pura de batata. Cafézinho cremoso. E as carnes pro preparo ainda. Já tirei até o avental. Porque agora é a preparação coringa também que eu comentei com vocês. Eu cozinhei um peito de frango com osso inteiro. Um peito pequeno. Acho que tinha um quilo. Oi. E agora... E agora eu vou desfiá-lo. E eu gosto de fazer isso na batedeira, ó. Com esse gancho aqui de massa. É tão rapidinho. E depois é só lavar aqui. É tranquilo. Vou mostrar pra vocês como que fica. Ó, desfiadinho. Daí é só temperar. Se você quiser congelar ele assim pra facilitar também a torta, o lanchinho. Super prático. Eu sempre tenho. Esse aqui, como eu não vou usar hoje. Eu vou colocar nesse saquinho aqui, ó. O ziplock. Vou colocar ele assim, sem tempero mesmo. E vou congelar. Aí quando eu quiser utilizar. Vai do congelador. Pra panela, pra ser temperado. Gente, frango desfiado assim é sempre um coringa pra ter. De repente você quer fazer uma torta. Quer fazer uma... Como fala? Panqueca. Tem um bolinho de frango com batata, gente. Que fica uma delícia. Facinho de fazer na batedeira também. Coloca uma etiquetinha, né? Frango desfiado, sem tempero. E... Prontinho. Às vezes eu fazia até na panela de pressão. Mas é arriscado, né? Se ficar chacoalhando, eu tenho medo. Vou só dar uma esticadinha assim. Pra congelar melhor. E vou colocar a etiqueta. Sem tempero. Porque às vezes se alguém... Se outra pessoa da sua casa cozinha não sabe que tá sem tempero. Pode temperar novamente. Então eu coloquei aqui frango sem tempero. Eu não vou colocar a data porque a gente vai consumir rápido. Mas o ideal é colocar a data também. Deixa eu levar pro congelador. Outros adiantamentos que são super coringa. A carne moída purinha refogada. Que daí depois você vira... Transforma ela num bolognesa. Põe os legumes como a carne que eu fiz hoje. Almôndega, hambúrguer. Tem muitas coisas. Inclusive aqui já tem receita de almôndega. Inclusive aqui no canal já tem receita de almôndega. Hambúrguer de carne bovina. Hambúrguer de frango que é super coringa pra ter no congelador. Porque naquele dia corrido você pega do congelador e põe direto na frigideira quente. E tá pronto assim, sabe? É bem mais prático. Outro item que é bem importante. Ter pronto assim pra não ficar cozinhando do zero todo dia. Lavando um monte de louça. E também se alimentando melhor. São legumes. Eu vou fazer no vapor brócolis que eu tenho. Eu gosto de fazer chuchu, cenoura. Isso tudo você pode deixar pra semana pronto. E aí você vai temperando, mudando as preparações. Seguindo nos preparos coringas pra gente ter e facilitar a nossa rotina. Deixa eu acender a luz aqui. Vocês lembram que em algumas das organizações alimentares anteriores. Eu mostrei que eu tinha passado abobrinha e cenoura no processador. Que eu tava fazendo várias, né? Então eu não ia ficar ralando na mão. Eu sempre pego uma sobra e congelo. Porque aqui vai direto pra panela quente pra refogar. Vira só um refogadinho de legumes. Ou você transforma numa sopa. Fica gostoso. Aqui, ó, tem os talos de espinafre e de couve. E brócolis também. Que eu mostrei pra vocês também no vídeo anterior. Organizando feira, alimentação. E eu fiz uma sopa também agora nesse inverno. Coloquei esses talinhos junto com alho e cebola refogando. Depois coloquei água. O caldo de legumes caseiro que já tem vídeo aqui. Então isso é sempre muito coringa. Sopas, legumes, tudo isso. Agora pro inverno, congela super bem. Dos itens de geladeira, ó, eu tenho aqui que eu mostrei a feira. O brócolis só cozido no vapor. Isso aqui você pode fazer muitas coisas. Ou simplesmente temperar e comer como salada. Ou então fazer um yakisoba, fazer um macarrão, um arroz com bastante vegetais. É bem coringa. E agora tá na época, vocês têm percebido que o brócolis, a couve e o flor estão gigantes. Porque é a melhor época deles. Então você compra uma cabeça enorme. Essa daqui vocês viram no vídeo. Tava assim, ó. Uma parte as crianças já comeram, a outra tá aqui. Mas dá pra fazer assadinho também. Tem muitas receitas com vegetais aqui no canal. Dá pra fazer na airfryer. Dá pra fazer a couve e flor e o brócolis recheado com creme branco, assim, gratinado. Também tem vídeo aqui. Tem vídeo lá no Instagram. Fica uma delícia. Lembram do frango que eu desfiei, ó. Ele já até congelou. Eu coloquei num saquinho também. Deixei assim pra otimizar espaço no congelador. Outros vegetais que ficam super bem na geladeira, além do brócolis, tem a couve-flor. Tem a cenoura. Vagem. Chuchu. Você pode fazer todos esses legumes no vapor. Tem vídeo aqui também. E armazenar eles na geladeira. Às vezes num refratário, pra quem não tem pote. Passa um filme plástico, sabe? Daí você vai variando o consumo. Isso ajuda muito. A gente a ter mais tempo na rotina. Comer melhor. Principalmente quem tem criança. Você pode ir oferecendo de petisco também. Até o almoço ficar pronto. Ou até o jantar ficar pronto. Eu faço muito isso aqui em casa. O arroz também. Vocês sabem que dá pra deixar a semana inteira na geladeira. O feijão eu gosto de congelar. E vou descongelando e temperando pra semana. Vou variando com orvilha. Lentilha, grão de bico, feijão branco. Dá pra gente variar muito na alimentação. Mas assim, aquele básico do básico que não funciona. Se a gente tem os legumes cozidos no vapor ou refogadinho na geladeira. Dura de 3 a 5 dias. Se não tem nada com creme de leite, né? Com nenhum laticínio. Se a gente tem arroz pronto só pra aquecer ou descongelar. Pra quem prefere marmitinha. E tem as proteínas ali otimizadas. Às vezes uma carne de panela. Uma carne moída, como eu falei, que congela super bem. Ou então já tem no congelador. Vai chegar e tirar aquele bolognese. Só esquentar na panela rapidinho. Isso já adianta muito a nossa vida. Do que pegar uma panela do zero. Colocar a cebola. Faz o teste de ter alguns desses preparos. As folhas lavadinhas. Pepino fatiadinho. E me conta depois se a sua alimentação não melhorou. Se você não comeu melhor, assim, com mais variedade. E se também você não ganhou mais tempo na sua rotina. Quem trabalha em casa como eu. Cuidando integralmente das crianças. O meu trabalho aqui na internet. Gravando conteúdos pra vocês. Ou quem fica CLT, mas tem horário fixo lá. Não pode sair da frente do computador. Eu sei que às vezes acha que não precisa dessa organização. Porque tá em casa, mas precisa, gente. Precisa, porque senão a cozinha toma conta da gente. Porque todo mundo precisa comer. Principalmente quando tem criança em casa. A gente precisa alimentá-los. Adulto come qualquer coisa. Toma uma vitamina, enfim. Mas com as crianças não. E se a gente não tem esse mínimo de planejamento. Pra não ficar também horas na cozinha. Pra quem não gosta, né? Pra quem não tem tempo. A rotina da cozinha vai engolir a gente. Então faz esse teste e me conta depois. Eu tenho certeza que vai melhorar demais a sua rotina. Porque transformou a minha. Eu lavava um monte de louça no almoço. Um monte de louça no jantar. Tava sempre cansada. E ficava, gente. Minha vida é cozinhar, cozinhar, cozinhar. Eu tava vendo errado a cozinha. E aí com esse planejamento, com essa ordem, com essa organização. Eu me encontrei. E hoje assim, eu falo abertamente. Que eu amo a cozinha. A cozinha me salvou. E eu desejo que você tenha uma rotina mais leve na cozinha também. Até pra que as outras coisas fluam melhor. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Ufa! Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da rotina. Dos preparos aqui de casa. Deixa seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Muita gente que assiste não está inscrito. Encaminho pra uma amiga conhecer também meu trabalho. E descomplicar... Descomplicar a rotina na cozinha. Ter dias mais tranquilos. Eu coloquei alguns vídeos de jantares mais rápidos aqui no Reels. E lá no meu Instagram também. ArrobaJoyceCavallari. Se você ainda não me acompanha. Dá uma olhadinha lá. Que tem tudo pra facilitar a nossa vida. Nossa rotina em família. Obrigada por assistir o vídeo até o final. E eu te vejo no próximo. Tchau! Tchau!